Olá pessoal, boa noite. Deixa eu só ajustar o meu volume aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem que já tá aqui? Deixa eu ver. Boa noite, Sheila, Elizabeth, Marlene, Kátia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal já chegando, já vamos começar, tá? Só esperar o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, pessoal, mais uma live, mais uma terça-feira de aulas. Boa noite, Thaís, minha chará. Boa noite, Sandra, Valéria, Carla. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aí já tá chegando devagarinho. Bora aprender, né, Fabiana? Deixa eu acompanhar aqui do ladinho vocês. Boa noite, Maristela. Oi, Estela. Vendo sim, tem os da linha Farmhouse, tá? Se quiser me mandar uma mensagem no Instagram ou no Face, eu converso com você, tá bom? Silvia, boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos. Mais uma terça-feira, mais uma terça-feira de live. E olha só, quem subiu aqui na mesa, na maior desfaçatez, olha lá, Luque. Você acha bonito isso, subir aqui na hora da live? Vem, pode descer. Gente, ele anda tão carente, desde que eu cheguei de viagem, ele tá desse jeito. Pessoal, então, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu tô chegando agora aqui no canal. Eu sou Thaís Rocha, trabalho com arte e artesanato há bastante tempo já. E toda terça-feira a gente tá aqui às 19h30, sempre fazendo um passo a passo, ensinando uma técnica, confeccionando uma peça, né? Em geral, muitas das técnicas que vocês mesmos solicitam, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Convido a se inscrever no canal, quem não se inscreveu. Deixar aí o seu joinha, que me ajuda muito, muito, muito na divulgação, né? Sempre também, eu peço que quando encerra a live, que eu deixo a live gravada, quem puder deixar um comentário, comentando alguma coisa a respeito da live, também é muito importante, tá bom? Eu agradeço muito o apoio de vocês. Deixa eu só ver aqui quem mais que chegou. Tem um monte de gente, ó, já tinha chegado antes a Sheila, Elizabeth, a Marlene, a Kátia, a Nádia, a Glaucia. Boa noite pra todas vocês. Boa noite, Silvia, Valéria, Sônia, Maria da Conceição. Vamos aprender essa caixa linda hoje, Silvia. Casa Taprué, boa noite, seja bem-vinda. Eliane Costa, de Araraquara. Um beijo pro pessoal de Araraquara, eu já estive por aí, dando curso. Boa noite, Nadir, Sandra. Professora Estela, é a mesma forma de escrever meu nome, tá? Thaís Rocha, você encontra com facilidade lá. Kátia, eu tava bem ruim na... tava bem ruim pra mim na live da tarde, tava subindo muito rápido os comentários, eu tava sem o tablet, tá? Algumas coisas eu acho que passaram mesmo. Fabiana, boa noite. Oi, Rômulo. Quem cuida dos meus gatos quando eu viajo? A minha irmã. A minha irmã, ela vem aqui e daí ela vem todos os dias trocar água, dar ração, ficar um pouquinho com eles, né? Ela que cuida. É isso, pessoal. Também tô feliz de estar com vocês. Um beijo pra Ana. Boa noite, Maria Cristina, Marilda. Kátia, se a textura passar pra baixo do estêncil, não tem como consertar, tá? Só tirando, passando fundo de novo e refazendo. Se passar por baixo, não tem conserto, tá? Boa noite, Vera. Boa noite, Lígia. Pessoal, vamos começar? Eu quero mostrar pra vocês o que foi feito nos dias anteriores, né? O que eu viajei e depois, porque semana passada não teve live. Então, eu quero mostrar pra vocês algumas peças que ficaram bem legais, que a gente fez nas últimas lives. Pra quem perdeu também poder acompanhar. Gente, essa caixinha aqui linda, ó, é um cestinho. Foi feito com a coleção Floressa da Litoarte. Olha lá, que amor que ficou. Então, foi feito com a coleção Floressa. Fiz um estêncil incompleto aqui com massa. Aqui, olha, eu fiz a bonequinha. Olha sim, Estela, pode deixar. Ó, fiz a bonequinha e aqui outro estêncil incompleto. E trabalhei um estêncil novo, que é lançamento da Litoarte. Um estêncil negativo. Esse rendadinho aqui na alça, tá? Então, esse daqui ficou super fofo. Foi a live de sábado passado, na Artefatos de Madeira Sueli. Na última quinta, fizemos esse puxa-saco, que eu gostei bastante, que falta para acusar aqui. Esse puxa-saco foi feito na live de Artefatos de Madeira Sueli do Instagram pela manhã, tá? Então, tá muito lindo esse daqui também, ó. Ensinei uma pátina rústica. Aí, aqui, depois eu complementei, né? Fiz a costurinha. Aqui, o estêncil. Aqui foi feito o estêncil com gesso, tá? E aqui, usei um arabesco. Ainda vai um arabesquinho aqui nesse vão na lateral. E aí, só para essa verniz, essa peça aqui, tem que pintar por dentro ainda. E daí, está finalizada, tá? Então, esse aqui, quase levei. Deixa eu pôr ele separadinho aqui do lado. Foi de quinta, na mansão, tá? Na mansão das artes no Instagram. Fiz também... Não sei se eu já tinha mostrado, gente, essa placa de churrasco. Cheguei a mostrar para vocês. Fiquei em dúvida, por isso trouxe de novo. Essa aqui foi do dia... Antes de eu viajar, na terça-feira, eu fiz na mansão das artes, tá? Não sei se eu cheguei a mostrar. A gente fez o efeito madeira e fez esse trabalho com estêncil, olha. Com textura, com degradê, com uma série de coisas, tá? Então, esse aqui também foi dessas peças desses dias. Este daqui... Deixa eu mostrar para vocês. É a peça de hoje à tarde, que não está bem terminada ainda, falta pintar por dentro. Fiz um porta-ovos, olhem que lindinho. Esse porta-ovos foi feito lá na mansão hoje, às três horas. Está lá no Facebook da mansão, para quem quiser fazer, tá? Eu não posso virar muito, porque está cheio de ferragem ali dentro, vai cair tudo, ó. Mas foi feito assim. Ficou bem bonitinho essa peça. Está faltando agora só... É... Dar uma... Pintar por dentro, invernizar, né? E finalizar. Gente, na Trucolors, na quinta-feira, muita gente vinha pedindo. Fizemos pintura em gesso. Olhem que lindo que ficou o resultado dessa urna. Ó. Falta fazer dentro. Mas ficou muito legal. Trabalhei bastante PVA metalizado. Ó. Bastante PVA metal. Aqui também, falso óxido, metalização, tá? Vários detalhes aqui que a gente trabalhou nessa peça. Deixa eu ver o que mais. Tem mais uma caixa aqui que eu quero mostrar pra vocês, antes da gente começar. Foi uma caixinha que a gente fez no Bazar Horizonte. Ó. Na segunda-feira. Olhem que fofinha. Tô achando que essa luz tá estourando um pouco aqui. Pera aí. Acho que vai melhorar. Deixa eu ver. Ah, acho que melhorou. Ó. É gesso. É gesso, Estela. Essa aqui foi feita no Bazar Horizonte na segunda-feira, ó. Então, foi feita essa daqui. E com todos esses detalhezinhos em scrap decor e extensio com sombrinha deslocada. Tá? E ainda fizemos ontem na oficina da arte, é, é, oficina da arte artesanatos, essa folha, ó, com esse, essas faixas vintage, né? Com sombra deslocada também, só que só com tinta esse, tá? Ó. E só faltaram as duas plaquinhas de Natal, pra quem não viu. Fiz essa aqui na Scrap Store, não sei se vocês tinham visto já. E ficou bem bonitinha com as casinhas ali, ó. Então, essa daqui. E depois fizemos esta no armarinho Ivo. Ó. Com extensio e eu sugeri o laço aqui, pra quem não quiser pode deixar só a plaquinha. Certo, povo? Então, foram essas as últimas produções, pra quem não viu. Eu só vou dar uma olhada nos comentários aqui e a gente já começa, tá? Ah, Inês, você achou que era às 20? Não. É às 19h30 aqui sempre. Mostrei só no final da aula, né, Silvia? Silvia, Elayne, seja bem-vinda. A Cris comprou o extensio do churrasco. Que bom, Cris, vai dar pra você produzir bastante coisa. Silvia, é... Porta-ovos, eu não vi o resto da sua resposta aqui. Então, já mostrei todas as peças pra quem perguntou. Pathy, boa noite. Boa noite, Luzmar. Boa noite, Gisélia. Elizabeth, Elayne. Obrigada, Vandira, fico bem feliz, tá? Há só uma que assistiu metade, tá bom. Que bom, da hora que vocês estão conseguindo. Então, vamos lá? Gente, a peça que a gente vai fazer hoje é justamente uma peça que... Deu quase 1.500 curtidas lá no Instagram, pra minha surpresa, porque é um número alto pra mim. E eu fiquei, assim, bem feliz, né? Não imaginava que ia ter uma repercussão tão grande. Essa caixa eu fiz pra minha psicóloga. Que é muito minha amiga também. E ela me pediu pra fazer uma caixa pra uma amiga dela. É, desculpa. Essa não foi. A porta-lenço foi pra amiga dela. Essa foi uma caixa pra guardar as lembranças da mãe dela, que faleceu subitamente agora no começo do ano. E tinha muita miudeza, muita coisinha e recordação que ela queria guardar. E ela acabou encomendando essa caixa, né? Eu já tinha feito pra ela, gente, com essas mesmas técnicas que a gente vai fazer hoje, uma bandeja e um porta-lenço de papel pra ela colocar no consultório. Então, essas peças, ela gostou muito desse estilo, ficou muito harmonioso. E ela quis que fizesse o porta-joia da mesma forma, tá? Oi, Adri, eu também tô nessa. Não consegui ler todos, eu acho. E então, caiu no agrado essa peça. E ficou linda mesmo, ficou muito delicada. E é ela que a gente vai fazer hoje, certo? A pedido de vocês. Muita gente esqueceu. Pera aí. Muita gente esqueceu. O que que eu tô falando? Eu li esqueceu aqui que alguém esqueceu o horário e repetiu. Muita gente pediu, tá, gente? Muita gente solicitou. O porta-lenço amarelo é dela também, Silvia. Ficou lindo, né? O vídeo do porta-ovos tá na mansão, na Facebook, tá? Foi hoje à tarde. Então, vamos lá, pessoal. Vou baixar aqui pra gente começar. Não tem condições da gente fazer aquela peça exatamente daquele tamanho, né, gente? Porque é uma peça grande. Então, eu acabei adaptando a técnica. E a gente vai fazer uma caixa menorzinha. Mas, a forma de fazer e as técnicas são exatamente as mesmas, tá? Gostou, Marley? Eu já sei, Marley, o que você quer dizer com isso. Ai, mas ele ficou bonitinho mesmo, viu? Ele ficou bem bonitinho. Boa noite, Karen. Gente, essa peça é mais uma das que estavam aqui paradinhas. E eu já tinha pensado nisso, que eu ia fazer alguma coisa com ela em uma das lives. Porque eu gosto muito dessa caixa. Ela não tem divisória, tá? E ela é uma caixa que a gente pode usar só com vidro. Ou tem uma madeirinha que pode pôr aqui e se tornar um porta-retrato. Como eu acabo não usando pra porta-retrato, então, vou usar mesmo pra fazer ela decorativa. O que que foi feito aqui, gente? Da mesma forma, e mais do que nunca, passei uma laca em color. Que a peça tava parada aqui há muito tempo. Pra dar também uma recuperada, pra selar o MDF, né? Pra melhorar a qualidade. Porque era um MDF muito bom, na verdade. Mas, por tá muito tempo parado, ele tava meio cheio de manchinhas, assim. Parecia umas ferrugens. Daí, eu limpei bem. Passei um paninho úmido com bicarbonato, porque eu não sabia se tinha boloura ou não. Sequei e entrei com a goma laca em color, que é como eu costumo preparar todas as minhas peças, tá? Depois que ficou bem sequinho, apliquei uma de mão bem aplicada do azul porto. PVA azul porto, tá? Então, é esse aqui. Deixa eu virar essa iluminação um pouquinho pra cá. Então, azul porto, certo? Aqui eu apliquei uma de mão, por quê? Vou explicar pra vocês. Primeiro, porque aqui a gente vai fazer um craquelado. Que eu até já passei, depois eu vou mostrar pra vocês. Como ele só vai ser o fundo de um craquelado, uma de mão bem fechada. Essa tinta tem uma cobertura sensacional. Ela já ficou bem fechadinha. E já pra gente poder trabalhar. Então, aqui uma de mão é o suficiente. Aqui também foi só uma de mão. Porque a gente vai fazer aquele efeito metalizado que vocês gostaram lá daquela caixa, tá? É isso aí, Paty. Paty já tá leiloando. Como a gente... Esse azul porto, ele só vai ser um fundo pro azul que a gente vai passar aqui metalizado. Uma de mão também tá ok. Depois, gente, eu vou lixar aqui dentro e vou passar mais uma de mão desse azul porto aqui dentro, tá? Então, pra finalizar a parte de dentro e interna, eu vou aplicar uma segunda de mão. Mas por fora não é necessário, tá bom? Ficou bonita, né, Inês? Aquela caixa. Chile, boa noite. Vânia, Nancy, Mari, Valéria. Sejam todas bem-vindas. Boa noite, Josiane. Seja bem-vinda. Lilian, não tinha visto que você chegou. Boa noite a todos que estão chegando, tá? Então, gente, o que que eu fiz aqui pra gente ganhar um pouco de tempo? Porque não é nem só pelo tempo. Eu não ligo que as lives sejam longas, tá? Quando eu falo ganhar um pouco de tempo, eu não ficar aqui fazendo um trabalho repetitivo por muito tempo, que é cansativo pra vocês e pra mim também. Então, o que que eu fiz? A gente vai ter que aplicar uma de mão do craquelador de PVA, pra gente ter aquele efeito craquelado bonito que vocês gostaram. Como o craquelador tem um tempinho de secagem, que às vezes até judia da gente, eu já passei aqui uma de mão do craquelador, uma de mão do craquelador, olha lá o brilho, ele fica parecendo um verniz, né? Ele é um verniz, na verdade. Aqui também uma de mão, que inclusive já tá seca. E deixei aqui pra passar com vocês, certo? Eu vou levantar aqui um pouquinho. Virar pra cá. Vou levantar aqui um pouquinho pra vocês poderem acompanhar melhor. Então, pra quem não conhece, o craquelador de PVA da True Colors é esse aqui. Vem nesse frasquinho, ele é um líquido, assim, ó, um gelzinho. Ele é meio mais grossinho que a tinta, tá? Um gel mesmo. E eu gosto de aplicar ele com pincel macio, tá? Então, a gente vai aplicar com um pincelzinho de pelo macio. Ou também, a gente pode utilizar com um pincel de cerdas sintéticas, desde que não seja o cabo amarelo, que seja aquelas cerdas macias também, tá? O meu auxiliar, Adri, ele tá dormindo lá na caixinha dele, mas no começo da live ele pulou aqui, você não tinha chegado ainda. Ele pulou. Josi, obrigada, viu? Obrigada. Boa noite, Lilian. A Inês assistiu todas as lives essa semana também, hein, Inês? Não pode reprovar por falta. Gente, esse gelzinho, ele é bem fininho, ele fica mesmo com a aparência de um, quando a gente passa um verniz, tá? Ele fica com brilho, mas ele fica nessa camada de baixo, então, esse brilho não vai ficar em cima. O que vai ficar em cima é o aspecto fosco mesmo da tinta PVA, que é a base d'água e a fosca. Então, olha só, eu tô aplicando, a gente aplica uma camada generosa, ó, uma camadinha bem generosa, olha lá, tá? Espalha, só cuidem pra não aplicar demais, isso aqui não escorrer, tá? Tem que tá tudo bem coberto pra gente ter uma quebra bonita, pro produto retrair, ó. Tem que tá tudo bem cobertinho, tá? A hora que terminar de passar, deixa secar. Vantagens, pode acelerar com secador, pode acelerar com soprador, não tem problema nenhum. E esse da True Colors, vocês podem trabalhar com ele a seco ou molhado. Eu gosto a seco, porque eu acho que quando a gente passa esse craquelador, a tinta em cima dele a seco, dá um efeito bem certinho da quebra, sabe? Dá uma quebra bem bonita, um efeito bem certinho. Quando a gente usa molhado, a hora que eu vou passar a tinta aqui nele molhado, ele meio que se mistura com a tinta e dá aquele efeito mais arrastado, tá? Mas a gente tem sempre que ver qual é o resultado final que a gente quer, né? Às vezes você quer esse efeito mais arrastado, mais rasgadão, aí, na verdade, você pode fazer com ele molhado, não tem problema. Mas ele seco dá certo. Só cuidem, porque tem outras marcas que não dá certo o seco, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer, tem que ler, né? Eu recomendo muito o da True Colors, porque é lindo mesmo a quebra dele, é muito fácil trabalhar com ele, tem várias meninas aqui que usam e sabem que é super fácil de trabalhar, tá? Eu vou deixar secando, quando chegar mais na hora da gente mexer com ele de novo, se ele estiver muito úmido, a gente dá uma aceleradinha no secador, certo? Vamos deixar aqui, enquanto ele vai secando. Pois é, Inês, mas acontece, viu? Às vezes a gente distrai também. O craquelador é esse aqui, ó, craquelador de PVA. Ó, craquelador PVA da True Colors. Oi, Josi, eu já fiz uma vez, foi bem legal, sabe? Mas agora, por causa da pandemia, eu não tava mais viajando. Vamos ver pro ano que vem como vai ficar, né? Boa noite, Sheila. Marina, já mostrei. Boa noite, Maria José. Obrigada, Dora. Quem mais que ama azul, ó? A Cris ama azul, a Elayne ama azul. Deixa eu ver aqui. Então, Adria, nem eu sei como ela não se consegue, você acredita? É a base de água, Lilian. Depois você pode colocar os seus pincéis de molho na água, tá? Olha, gente, a dona da caixa, a Josiane Souza aqui, psicóloga, minha amiga. Oi, Josi. Sua caixa fez sucesso, foi a peça que mais fez sucesso esse ano no Instagram. Não, a Nancy é super aplicada, gente, vocês não têm noção. Ó, enquanto aquele craquelador vai secando ali pra ele poder reagir, a gente tem vários outros processos que a gente pode ir acelerando. Um processo é fazer a pintura metalizada, tá? Que a gente pode fazer, que aqui vai ter todo o azul metalizado. Outro processo é a gente fazer o jateado no vidro, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu tenho aqui o vidro, né, que a gente usa ali no... Ali, na verdade, é um porta-retrato, mas a gente não vou usar com porta-retrato. O que que eu preciso aqui é no vidro, gente? Um polinho limpo, álcool, tá? Porque a gente pega, ó, fica a gordura da mão, né? Fica essa marcação. Então, eu já deixo o álcool aqui no borrifador. Sempre que eu vou trabalhar com... Com vidro, né? Com reciclagem, com jateado. E eu já deixo aqui e dou uma limpadinha, tá? Pode ser o solvente álcool mix, Mas se for só pra tirar essa gordurinha da mão, pode usar álcool mesmo. Esse álcool de cozinha já serve, tá? Eu vou limpar aqui, ó, do outro lado, que isso aqui eu posso limpar depois. Mas eu vou limpar, porque senão fica aparecendo a marca do dedo aqui. E aí eu fico com a impressão que tá sujo, né? Onde eu vou trabalhar. Eu já vou passar todas as características do jateado pra vocês. Aqui, gente, eu quero... Eu quero pegar um fundo. Pera aí. Tem um craft aqui. Ó, vou deixar ele aqui no craft, porque senão vocês não vão conseguir ver o efeito jateado. Deixa eu tentar... É... Puxar um pouco mais isso aqui. E baixar um pouco mais. Acho que fica boa a imagem pra vocês assim, né? Você viu, Jô? A Josiane Souza, amiga da Regiane. Então, outra com o mesmo sobrenome. Uma dupla. Boa noite, Lu. Ai, gente. Boa noite, Alcione. Gisele, aquilo é textura fácil da True Colors, tá? Aquilo é textura fácil. Ah, Josi, obrigada, viu? Mas essas meninas aqui são muito queridas. Muito queridas. E a Josi é uma amiga muito querida, gente. Uma psicóloga muito competente aqui em Curitiba, viu? Aqui, gente, o vidro já tá limpo. Vou usar o jateado. O jateado também é um verniz, tá? Então, ó, verniz, jateado da True Colors. O que que ele faz? Ele vai fosquear algumas partes do vidro. Pra quem não viu o efeito... Peraí que eu tenho uma caixa aqui. Pra quem não viu o efeito, ele vai fazer um efeito semelhante assim. Então, olhem só. Isso aqui foi feito com extenso. Ignorem o pó, tá, gente? Isso aqui foi feito com extenso, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês fora do reflexo aqui, ó. Então, foi feito com extenso. Ele vai dar esse efeito de vidro fosqueado. E é bem interessante, porque ele é um produto à base de água. Então, um produto à base de água, super tranquilo de trabalhar. Só que depois que passa as 72 horas da secagem dele, ele é extremamente resistente, tá? Vocês podem limpar, podem passar pano úmido, que não tem problema nenhum. E a gente vai trabalhar nele o extenso, então. Eu gostei dessa frase aqui. Já usei esse extenso outras vezes, mas... Vamos usar essa frase pra colocar na tampa da nossa peça, tá? Acredite na beleza dos seus sonhos, né? Que a gente tem que acreditar nas coisas que a gente quer, né? E lutar por elas. Esse extenso, a referência dele, gente, é STM637, tá? STM637. Eu acho que ele não tá na lista de materiais, porque eu ainda não tinha certeza qual extenso que eu ia usar. Mas depois eu complemento, porque hoje eu consegui deixar a lista de materiais completinha aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Aqui, gente, ó, ele vai servir certinho. Então, ele vai dar bem certinho aqui. E sempre é interessante se a gente conseguir fixar, sabe? Se a gente conseguir fixar aqui é ótimo. Mas, ele vai ficar com bem pouco espaço aqui pra gente fixar, tá? Eu tenho que centralizar ele aqui primeiro, ó. O que é bem chatinho de fazer, porque ele é todo recortado aqui em cima. Então, peraí. Aqui. Centralizadinho o desenho e centralizadinha a escrita, tá? Porque aí não vai faltar de lado nenhum. Eu vou colocar um pedacinho de uma fita crepe, só pra tentar deixar ele mais fixo ali na parte de cima do vidro. Porque é bem interessante que ele fique muito firme enquanto a gente tá trabalhando, tá? Ó. Eu acho que ele vai ficar. Acho que deu. Certo? Adri, obrigada por colocar o código do stencil. Jô, essa Adriana é a minha Adriana, tá? A minha amiga e irmã. Elayne não precisa. Eu já vou falar sobre o craquelado, sobre o controle dele, tá? Gente, o que que é fundamental agora? Eu vou fazer isso aqui, é igualzinho a gente faz, na verdade, o stencil com a tinta, na madeira, no papel. Só que lá, a gente faz esfregando, né? Pra fazer essa cobertura. Aqui, se eu fizer esfregando, eu não consigo, porque o vidro, ele é impermeável. Ele não é poroso, como a madeira e o papel. Então, esse vidro, ele não absorve. Então, eu vou pegar um pituar, tá? Um pincel pituar. Esse é um 4626 da Condor. Ó lá. 4626. Não sei se focalizou. Ele tá bem maciozinho, esse meu aqui. E esse tamanho é bem ideal pra gente trabalhar, tá? Principalmente porque a escrita aqui é bem estreitinha. E a gente vai trabalhar batendo. Pra esse jateado, a gente vai depositando. Aí, a gente vai secar e fazer uma segunda camada. Não adianta a gente tentar fazer tudo de uma primeira vez, porque ele vaza pra baixo. Só que, nesse caso, a grande vantagem. Vazou pra baixo, você pega o teu vidro, vai na pia, lava, começa tudo de novo, tá? Então, essa é a vantagem. Outra coisa, agitem muito bem o jateado. Porque pode acontecer do verniz ficar mais pra cima e a resina, às vezes, mais pra baixo. Porque ele fica muito tempo paradinho, assim, lá na loja ou na fábrica. Ou no armário da gente aqui, né? Então, tem que misturar muito bem pra gente não tá passando aqui só o verniz em color, tá? A gente tem que tá passando aqui a resininha também. Bem, aqui eu vou pegar um frasquinho. Eu sempre deixo aqui, ou potinho de iogurte, ou esses frasquinhos. Na verdade, esses daqui vêm saladinha, quando a gente pede comida. Daí eu guardo tudo. Ana Maria, fiz uma peça, passei o craquelador e deixei secar. Passei a tinta e não craquelou. Ana Maria, pode ter vários motivos, tá? A forma como passou o craquelador pode ter sido... Se você utilizou tinta acrílica, não craquela, na maioria das vezes. Tinta metalizada, não craquela. Se você passou muita tinta, não craquela. Se você passar pouca tinta, também não craquela. Ele tem um ponto bem certinho, que depois eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? Luzmar, não precisa. Entendi, sim, o que você falou. Pinceladas em X, né? Não precisa. Esse aí você pode só aplicar direto, tá bom? A parte tá colada na tela. Então, vamos que vamos, ó. Vem aqui. Gente, pego lá o meu jateado, uniformizo bem no meu pincel. Ó, ficou lá todo esbranquiçado. Isso aqui é muito, se a gente colocar aqui vai fazer um vazado horroroso. Vocês vão vir aqui, ó, ou num papel toalha ou em qualquer papel. E a gente vai tirar o excesso, tá? Tirei o excesso, a gente vai vir pro extensio. Pincel em pézinho, batendo. Gente, sempre eu tenho falado aqui nas lives que artesanato é um trabalho de paciência. Então, não adianta querer resultados rápidos, querer pular etapas, querer fazer tudo de uma vez, porque não funciona, tá? Então, o bom resultado aqui do trabalho vai depender, ó, da nossa calma e paciência pra preencher o extensio, tá? Então, aqui, a gente vai preenchendo devagarinho, ó. Vai batendo. E vai preenchendo. Vocês vão perceber que nessa primeira passada, muitas vezes vai ficar muito fraquinho. E aí, é aquilo que eu expliquei pra vocês, a gente tem que passar as camadinhas, tá? E fazendo mais camadas pra que a gente tenha uma cobertura mesmo, um efeito bem fosco, tá? Em algumas situações a gente vai querer bem fosco, em outras situações talvez a gente queira mais delicado. Aí, vocês vão verificando o resultado e vão ajustando. Já dou uma olhadinha nos comentários, tá? Se vocês estão com alguma dúvida. Batei em tudo. E bem importante, tem que cuidar pra não deixar secar demais esse jateado aqui no extensio. Acho que cobriu tudo. Porque ele pode arrancar a hora que a gente tirar. Então, ó, aqui, já ficou lá a minha frase, tá? Acredite na beleza dos seus sonhos. Eu vou secar. Quando a gente seca, ele fica mais suave, ó. Tá? Olha lá. E agora eu vou passar mais uma de mão, porque eu quero ele um pouquinho mais branquinho aqui, tá? Então, vamos lá. Quando eu vou passar mais uma de mão, gente, eu gosto muitas vezes de dar uma limpadinha no verso aqui do extensio, tá? Se alguma coisa tiver passado pra baixo aqui, a gente já corrige na hora. Certo? Fácil até aqui? Difícil? Me contem. Vamos ver se vocês perdem o medo de fazer essas técnicas com extensio. Difícil é recolocar aqui o negócio branco em cima do negócio transparente, ó. Mas com paciência... Conseguimos, ó. Então, aqui... Vou fixar e vamos de novo. É, é isso aí, Paty. Mas não é medo de voltar o extensio, sabe? É chato a gente achar o lugar de volta. Sandra, verdade. Esses dias eu tava falando com meu marido que a minha casa não é inclusiva e minha casa não é acessível. E que eu penso muito na gente depois que a gente estiver mais velhinho. Porque, gente, essas escadas aqui não tem uma rampa. Tem uma escada na frente, uma escada atrás, tem escada no ateliê. E a gente vai ficando, assim, não tão jovem com o passar do tempo. Gente, tem dias que eu subo tanto e desço essa escada que eu já sinto os meus joelhos, sabe? E a avó do David, ela já não tem, assim, a mesma disposição. Das últimas vezes já teve dificuldade pra subir a escada da frente aqui. E eu penso muito nisso, sabe? Eu sempre quis ficar, assim, nessa casa e não sair daqui. Mas, ultimamente, eu tenho pensado muito nisso aí também. Quando o David sofreu aquele acidente de moto, quem me segue há mais tempo sabe? Foi um suplício, porque tudo com escada, né? Então, vocês imaginem a dificuldade. E são coisas que a gente não pensa muito, né? A gente só vai avaliar quando precisa. Quando passa. Aí, eu acho que futuramente eu vou querer uma casa-terra, sabe? Ó, gente, aqui já tá bem fechadinho da primeira de mão. A segunda de mão, ela só vai dar uma intensificada nesse jateadinho, tá? Ela só vai intensificar um pouquinho esse efeito. Isso, isso, isso. Deu certo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Acredite na beleza dos seus sonhos, tá? Vou deixar... Esse aqui nem vai precisar secar. Eu vou deixar secando aqui. E aí, funciona assim. Enquanto isso aí está molhado, a gente precisa respeitar o tempinho de secagem, né? Ele seca ao toque em uns 15 minutos, né? Em lugares mais quentes, talvez até menos. Mas, a secagem total, a cura do produto é 72 horas, tá, gente? Então, até 72 horas, deixa o negocinho quieto. Não pode passar pano úmido, não pode manusear muito, fazer nada. Depois dessas 72 horas que completou a cura do produto, da resina, né? Do verniz. Aí, tranquilo, vocês já podem ir trabalhando uma boa, tá bom? Pathy, sabe o que aconteceu? Acabou o meu papel toalha aqui de cima, e eu já desci umas quatro vezes pra casa. E toda vez, esqueço de trazer um fechadinho aqui pra mim. Aí, é isso que aconteceu. Daí, por isso que eu estou usando o craft. Obrigada, Kátia. Que bom que você conseguiu fazer. Fico muito feliz. Ah, eu acho que tá tudo certo aqui, né? E deixa eu ver aqui. Oi, Sandra! Não tinha visto você aí. Ó, a Silvia também tá sofrendo com escada, Silvia. Gente, a gente vai poder fazer a pintura metalizada dessa peça. E também tem uma outra etapa... Cadê? Que a gente vai trabalhar os apliques, tá? Acho que eu vou fazer isso já também. A gente vai trabalhar os apliques. Eu escolhi esses apliques bem bonitinhos pra lateral. Porque o aplique, na verdade, que foi usado na outra caixa, é um aplique maior, mais gordinho. Porque tem que ser proporcional ao tamanho da peça, né? Então, essa daqui é menorzinha. A gente vai usar esse parzinho de aplique pras laterais. E vamos usar o mesmo aplique de folhas que a gente usou naquela caixa. Só que a gente vai usar numa disposição diferente, tá? Todos os apliques são da Arte Madeira Joinville, tá? Ó, por exemplo, eu usei lá na caixa, eu fiz uma montagem assim, tá? Pra gente colocar as flores no meio. E aqui nesse, a gente vai fazer uma montagem assim, invertida. Pra entrar um pouco esse aplique nesse, pra dar certo o tamanho, tá? Porque essa caixa, ela é menos comprida. Então, aí eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha de tamanho, certo? Vamos já deixar esses apliques prontos, que também é uma etapa que a gente já... Elimina. Peguei aqui uma bandejinha. Pra pintar esses apliques, gente, eu não pintei com PVA metal, tá? Eu pintei esses apliques com cera. Mas quem não tem cera, pode utilizar uma cor de PVA metalizado, tá? Eu usei a cor Peltri, que é um dourado meio esverdeado, meio envelhecido. É, meu Deus, como essa fita tá cheia de goma. Tá bem colante essa aqui. Peguei ela lá do quarto do Léo, mas tá um grude. Só vou fixar pra ficar mais confortável pra gente pintar. Deixa eu ver aqui, não vai caber de nenhum jeito. Vai caber aqui. Ó, cheia de goma. Ah, meu Deus, Adriano. Pelo cabelo, não. Elayne não sabia, mas muita gente não sabe, viu? Muita gente não sabe. É, o verniz jateado você pode usar de várias maneiras. Você pode usar ele com extensio, você pode usar ele pra fazer visor nas peças. Você pode utilizar tingido, colorido. Eu tenho umas lives aqui no canal. Tem aula gravada aqui no canal. E tem lá no Instagram da Trucolas também, que eu já fiz várias, tá? É bem interessante. Gente, minha cera tá com a embalagem antiguinha, tá? É a patina cera peltri que eu tô usando, que ela é esse vermelho... Esse vermelho. Esse dourado meio esverdeado. Ela não é bem amarela, tá? E eu achei que casou muito com o tom de azul que a gente usou na caixa. É, pra pintar esses apliques eu vou usar um pincelzinho pituar. Tem esse pincel que ele tá bem ruinzinho já, ó. Já tá até descascado aqui, já tá bem velhinho. E eu deixo ele mais pra cera, tá? Então, eu pego lá a cera, retiro o excesso aqui. Eu retiro na tampinha mesmo. E o processo é bem rápido, tá, gente? Ó. Só esfregando aqui, a gente já vai tendo tudo pintadinho, tá? É lindo, né, Luzmar? Os cortes deles são muito perfeitos, né? Eles são muito caprichosos. Ela aí é muito detalhista, assim, com os cortes. Eu gosto bastante dos apliques deles. Inclusive, eu tô esperando faz um tempinho. Porque eu andei aumentando também meu pedido, mas vai chegar um pedido, acho que até sexta-feira. Deve vir bastante novidade deles também. Lilian, pode aplicar, mas você aplica do lado de fora, tá? Alguém dos meus contatos me contou que aplicou numa janelinha de banheiro. E diz que toma banho e tudo e nunca teve problema, que tá do mesmo jeito. Eu apliquei, vou contar pra vocês. Eu tinha, tem um gabinete ali no meu banheiro e era com vidro, né? Com vidro, é... As duas portas tinham um vidro jateado com umas faixinhas e tal. E o Léo, quando era pequeno, né? Já viram o moleque? Foi se apoiar na pia pra fazer sei lá o quê. Deu com o joelho, mas moeu um vidro. Graças a Deus não se cortou, não se machucou, nada. Mas aí, quando eu fui levar pra jatear, pra pegar o outro vidro, era assim. O vidro era cinco reais e pra ele jatear daquele jeito, daí era quarenta e cinco. Eu falei, não, não vou pagar cinquenta reais num vidro só porque ele tá jateado. Então, eu prefiro trocar, pegar o outro sem jatear e deixar o vidro lá, né? Por enquanto, não vou fazer nada. E foi isso que eu fiz, peguei dois vidros simples, troquei os vidros, né? Pra fechar aquele espaço e deixei. E aí, quando eu conheci esse produto, quando eu comecei a trabalhar com jateado, eu peguei um extenso bem estampadinho e fiz esse jateado nas duas portas. Gente, quando o Léo fez isso, acho que ele tinha uns seis pra sete anos, ele tem quinze. Tá lá do mesmo jeito, é o banheiro que eles tomam banho, é o banheiro que fica com bastante vapor, aqui é bem úmido, tá do mesmo jeito, a gente limpa, passa pano, não sai, tá? Não sai. Eu acho que só sai mesmo se a gente pegar a parte que passou o jateado e deixar de molho, sabe? Em imersão na água, assim, por muito tempo. Que aí a água penetra no filme ali da resina, né? E aí, realmente, eu acredito que saia, que daí ele realmente solte, né? Acredito até que solte inteiro, assim, uma película. Que é como acontece com alguns outros vernizes e com o primer, quando a gente deixa de molho. Mas fora isso, olha, ele é super resistente, o meu ali tá firme e forte. Tá quase, gente, ó. A diferença aqui da pátina, primeiro é que ela fica seca na hora, tá? Ela seca na hora, terminei e tá pronto. Não precisa verniz, que eu acho um grande diferencial também. E, é... Não precisa fundo, porque ela cobre, tá? Super bem aqui o fundo. Eu já vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha essas duas que estão prontas. Eu acho que fica um brilho muito lindo, muito delicado. É, Luz Maralé é um amor mesmo. Oi, Rê. Boa noite. Boa noite, Selma. Val, tenho a maioria, tá? Tenho a maioria, sim, desses apliques, tá? Então... É bem isso. Só acho. Hoje ainda o lojista queria um horário de live ainda pra outubro. Falei... Não dá. Não tem. Pior que não tem, gente. Na verdade, gente, amanhã teria live, tá? Teria uma live amanhã de manhã. Mas foi desmarcada por um lojista, que é um lojista novo. Então, ele não conseguiu se organizar, não deu certo, vai marcar de novo. Então, só por isso abriu amanhã, amanhã de manhã, outro livro. Se não, eu não estaria. Tá bem corrido os horários. E esse mês mais ainda, né, gente? Porque eu viajei. Aí vocês pensem, eu viajei e teve feriado. Então, só aí tirou uma semana, né, do mês. Aí quando tira muitos dias, assim, não tem muito que... A gente tem que fazer uma ginástica pra agenda fechar, né? Ó, então aqui já tá tudo prontinho pra depois a gente fazer a colagem. Enquanto isso, o jateado tá secando e o craquelador está reagindo. Já vou passar no outro, tá, gente? Que a gente já deixa isso aqui encerrado. Certo? Você é coruja, Inês? Eu ando dormindo cedo. Eu e a Adri, né, Adri? A gente não consegue nem fofocar depois da live. Às vezes eu quero falar com ela alguma coisa, preciso perguntar alguma coisa. Aí ela fala, amiga, conversamos amanhã, já tô indo. Quando vejo, já foi. Tô falando sozinha já. E eu também, acaba que eu desço aqui também só tomo um banho, como alguma coisinha e cama. Que amanhã, né, seis horas estamos de pé, porque as crianças têm colégio. E aquela rotina nossa de todo dia. Ó, gente. pigmentação muito rápida da cera, tá? Eu gosto muito desse tom, por ele não ser amarelo, tá? Sempre que tem alguma montagem, assim, com folhas, eu gosto de usar essa cor. Porque eu acho que casa muito bem, fica bem harmônico, tá? Então, ó, nossos apliques já estão prontos. Vamos deixar aqui de ladinho. Oi, Fátima! Boa noite! Gente, essa cera é a Peltri, Sandra. Chama Peltri a cor dela, bem linda. Gente, agora vamos metalizar, tá? Então, vou pegar esse PVA metal, que é o azul infinito, que é a cor que foi usada lá na caixa, que vocês gostaram, tá? Esse azul infinito, gente, ele já tem uma ótima cobertura. Numa necessidade, vocês podem, por exemplo, pintar direto no MDF, tá? Que vai funcionar, porque ele já tem uma cobertura. Mas, quando a gente usa PVA metal de cores muito claras, branco, prata, champanhe, ouro rico, que é bem transparente, bem clarinho, a gente tem que ter sempre o cuidado de passar uma cor de fundo bem próxima da cor do nosso PVA, tá? Então, nesse caso, como eu já ia passar fundo na peça, que essa peça tava bem ruimzinha, eu já passei também do azul porto, então, olha como a cor é próxima, tá? Então, é bem interessante a gente fazer essa dinâmica de passar uma cor próxima, porque melhora muito a cobertura, melhora muito o acabamento, a gente economiza. Por quê, gente? Assim, ó, se vocês forem passar duas de mãos do PVA metal, o PVA metal é quase o dobro de preço do PVA fosco. Então, se vocês passam duas de mãos daquele, vocês estão gastando o dobro. Se vocês passarem uma desse e uma daquele, melhora muito a questão também do custo, tá? É, azul porto com azul infinito, gente, é sucesso, tá? O que que eu vou fazer aqui antes? Lixinha grossa, lixa P280 pra essa, pra esse corte da serra, onde passa aqui, ó, e fica fresadinho, fica muito ásper. Então, a gente já faz esse trabalhado aqui, ó, pra gente já ter um bom acabamento, tá? Aqui, e aqui. Aqui, gente, eu não quero que fique, é, arranhado, tá? Então, a gente só vai usar a lixa grossinha nessas partes que são muito ásperas, tá? Já vamos limpando aqui. Aqui, que é uma parte que é bem mais delicada, a gente vai passar outra lixa. Que é aquelas bem fininhas, P400, P500, P600, tá? Lixas de polimento, ó. Que elas só deixam a peça macia, bem acabadinha, mas elas não vão arranhar a nossa peça, tá? Bem importante a gente limpar, tirar o pozinho, pra gente metalizar. Aqui também tem dica, tá? Muita, muita gente me escreve reclamando que... Taís, eu fui passar o PVA metal com pincel e ele ficou extremamente marcado e ficou horrível. O pincel era bom, o pincel era macio e ficou muito ruim a minha pintura, tá? Realmente, ajudou, Rose? Eu fico bem feliz, viu? Gente, essa dica do fundo é fundamental. Fundo fundamental. Ela é ótima, tá? Tanto pra economia, quanto pra gente não perder tempo na hora de passar, né? Por exemplo, se vocês forem usar uma tinta prata, usa uma cinza lunar por baixo. Uma champanhe, usa um beijo antigo, um creme, um geada, tá? Faz bastante diferença no acabamento final. Gente, por que que marca? Essas partículas aqui do PVA metalizado, olhem como elas são reflexivas, né? Elas refletem muito qualquer incidência de luz que passe nelas. Sabem almofada de veludo, quando a gente passa a mão de um jeito, ela fica... Ela marca de um jeito. Quando a gente volta e passa a mão do outro, ela marca. É assim que fica aqui, tá? Porque a luz começa a incidir de maneira diferente. Então, é desse jeito que acontece. Eu vou hidratar o meu pincel, que ele tá sequinho. Dá uma hidratadinha nele. E a gente vai aplicar aqui primeiro com o pincel. Deixa eu só tomar uma água, gente. Cátia Mega é sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo, tá? Ó. Aliás, sempre em São Paulo. A Mega principal, né? Porque tem a Mega Nordeste já também, né? E tem a de Porto Alegre. Mas essa que a gente tá falando, que é a Mega, a grandona, a principal é em São Paulo. Ó. Gente, a hora que a gente aplica com o pincel, ó. É inevitável. Vai ficando meio manchado. Por conta dessa transparência do PVA Metal, tá? E por conta desse movimento do pincel, ó. Ele marca. Então, o que eu costumo fazer? Pegar uma quantidade mais generosa do PVA Metal, justamente pra não dar tempo de secar. Ó. Podem ver que é uma quantidade bem generosa. espalho bem. Aqui não precisa ter muito critério. Muito cuidado com pincelada, direção de pincelada, nem nada, tá? Aqui a gente só vai cobrir. Ó, não vi que tinha passado embaixo. Cobriu, gente, ó. A gente vem com o rolinho, tá? O rolinho, ele vai tirar as marcas do pincel. E vai deixar essa pintura bem uniforme, tá? Ó. Então, aí que a gente vem e faz essa... Dá essa uniformizada. Aí, dessa forma, ele não vai ficar marcado, olha lá, ó. Tá? Ele fica todo igual, ele fica por inteiro. Precisa também, ó, fazer as laterais aqui. Tudo isso aqui precisa ser feito, tá? Eu vou fazendo aqui lado a lado pra vocês verem. Daí, uma coisa que eu costumo fazer... Neste caso, é a gente fazer uma demão de acabamento, tá? Que é o que faz a diferença, que vai deixar aquele brilho bonito. Ó. Eu já vou explicar pra vocês isso. Aqui também a gente precisa passar pra fechar todos esses detalhes da lateral, tá? E depois eu venho com o rolinho. Aqui eu fiz uma demão bem de cobertura, agora eu vou secar. E aí E aí E aí Inês, o azul infinito, o azul, é, o azul infinito, ele combina com o azul porto, com o azul horizonte, com o azul anil, tá? Com todos esses, ele combina. Olha lá, gente. Aí, o que eu costumo fazer aqui pra dar um acabamento a mais, é pegar lá aquela lixinha fina. Dá uma lixadinha bem rápida. Que é só pra ter um melhor acabamento, pra quando a gente pegar nessa peça, ela tá bem gostosa, tá? Super bem finalizada. Aqui. Gente, aquela caixa que vocês viram que foi feita, é uma caixa da Cacos, tá? É uma caixa com gaveta, ela é cheia de divisório, ela é uma caixa bem grande, super pesada. Então, só pra vocês saberem, né, que aquela caixa é de lá, tá? É muito linda aquela caixa, na verdade, gostei demais daquele modelo. Ó, gente, vou pegar um pouquinho aqui, ó, e uniformizar o rolinho. E daí, eu vou só fazer um polimentozinho aqui, porque eu não quero que texturize, tá? E eu não quero aqui cobrir mais nada, ele já tá coberto. É só pra dar essa demão de acabamento e brilho, tá? Então, fica bem legal quando a gente faz dessa maneira. Fica bem bonita a pintura, bem uniforme. E tá pronta a nossa metalização, certo? Então, se vocês não querem mancha no PVA metal de vocês, ó, rolinho. Certo? Grande, Sandra, muito grande. Tenho que concordar com você. Aqui, eu vou guardar esse PVA agora, que eu não vou usá-lo. E eu coloquei uma infinidade aqui, mas a gente guarda o que sobra. Eu tô, gente, aos poucos atualizando pra vocês lá o Instagram, com as encomendas, com o canal do Telegram também. Quem não tá participando e quiser participar, também tô colocando lá algumas coisas, tá? Tô começando a trocar as capas dos vídeos aqui no YouTube. Depois, vocês olham lá, fiz umas capinhas bem bonitinhas, bem diferentes. Linda, né, Silvia, essa cor? Deixa eu só ver se tem mais algum comentário de vocês, alguma dúvida. Kátia, tenta sim, porque a combinação fica linda, tá? Você vai gostar. Gente, aqui, ó, olha em quanto é úmido aqui todo esse tempo e ainda tá molhado. Então, agora eu vou dar uma acelerada com o secador, tá? Só um minutinho. E aí E aí Vamos lá. Gente, aqui está tudo sequinho já, tá? Eu já tinha deixado passado, pra gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Ó. E agora, a gente já pode começar a trabalhar. Eu vou levantar aqui um pouco, pra vocês poderem ter uma visão melhor, tá? E agora, eu queria explicar algumas coisas a respeito do craquelador, que eu acho bem importante, tá? É maravilhosa mesmo, gente, essa cor. Ela combina com muita coisa, porque ela é um azul meio vintage, né? Até aqui está com ring light, tá? Então, ela está um pouco mais clara, ó. Mas, deixa eu tirar pra vocês verem. Ó, ela é um pouco mais escura, tá? Ela é um pouco mais fechada, tá? Deixa eu só pôr em meia luz aqui. Ai, Nádia, que bom. Ah, Pathy, o rolinho sempre seco, né? A gente não usa rolinho molhado pra nada na vida, eu acho. Sempre sequinho. Gente, então vamos conversar agora sobre o craquelador. Então, pra quem chegou depois. O da True Colors pode usar tanto seco quanto molhado, eu prefiro usar seco, é uma preferência minha, mas pode usar molhado também. Aqui, a gente não precisa passar duas camadas do craquelador. O tamanho da quebra não é o craquelador que vai definir diretamente. Lógico que se você passar bem pouquinho, você não vai ter produto pra retrair. Então, realmente, o que vai acontecer é que você não vai ter uma quebra tão boa. Mas você passar um monte também não vai adiantar, ele retrai até um certo ponto, depois ele não retrai mais, então você tá jogando o produto fora. Então, qual que é a forma correta, né? Pra quem não viu quando eu passei, eu passei bem generoso, bem lisinho, tá? Bem espalhadinho, mas sem faltar em lugar nenhum, tem que tá bem homogêneo, certo? Outra coisa, craquelador de PVA não funciona bem com tinta acrílica, ele até quebra, mas quebra muito miudinho, a gente não recomenda, a não ser que seja isso que você quer no efeito da tua peça. E ele não funciona com PVA metal, tá? Por quê? Porque tanto a tinta acrílica e o PVA metal tem uma resina super fechada, resistente, que não consegue, o craquelador não consegue retrair e abrir essa resina pra fazer a quebra. Então, por isso que sempre a gente usa PVA, que é uma tinta base d'água, bem porosa, tem mais água na composição do que acrílica, então ela reage melhor nas técnicas de craquelador, tá? Pra quem não entendeu, esse craquelador não é o kit craquelê, não é aquele que a gente passa uma base e depois um verniz cruzando e ele vai ficar todo quebradinho. Esse aqui é o craquelador de PVA, que é um produto que craquela PVA sobre PVA. Então, eu uso uma cor de PVA, uma camada de craquelador e outra cor de PVA, tá? Em geral, eu gosto de usar cores que apareçam, né? Cores contrastantes, pode ser o claro embaixo, pode ser o escuro embaixo, pode ser o tom sobre tom, aí são vocês que escolhem. Mas funciona super bem, tá? Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Eu tenho uma bandejinha aqui da tarde, que eu estava usando branco. Imagina, Inês. Vamos colocar o off-white aqui, foi a cor que eu usei lá. Na verdade, naquela peça, eu não sei se eu usei off-white, não, eu usei off-white, até achei porque teve uma outra que eu fiz há um tempo atrás, que eu usei mineral, tá? Então, também dá certo, tanto com off-white, quanto com mineral. Gente, aqui eu vou pegar, pra eu passar, eu quero um pincel macio. Deixa eu até ver, porque... Vou pegar um pincel bem macio pra gente passar. E agora, a gente tem como controlar, de certa forma, essa quebra. Então, deixa eu explicar pra vocês. O que vai definir a direção da quebra do meu craquelador é a forma como eu passar a minha tinta. Se eu passar assim, que é como a gente vai passar agora, eu vou ter uma quebra toda na horizontal, certo? Se eu passar na vertical, puxando assim, eu vou ter uma quebra na vertical. Se eu cruzar, eu vou ter um craquelado todo cruzado, todo assimétrico, sem direção correta, sem nenhuma direção específica. E se eu pegar uma esponjinha e bater, eu vou ter aquele craquelado casca de ouro, tá? Eu vou isolar aqui esse pezinho, porque depois dá muito trabalho ficar limpando, tá? Vou tirar a goma da fita aqui na minha calça. Boa noite, Sandra. Boa noite, Luzinete. Seja bem-vinda. Vocês estão tudo quietinho? Estão prestando atenção? Ó, a gente retira, olha lá os pelinhos da calça, né, que fica. Isso faz com que aquele excesso de adesivo que tem aqui na fita, a gente consiga controlar um pouquinho, sabe? E aí, não arranca a tinta quando a gente vai usar, né? Então, é pra isso. Vou colocar bem justinho aqui. Vamos lá. Verdade, Elaine? Que legal, viu? Fico feliz. Fico honrada com esse carinho de vocês, com esse... Com essa... Assim, por vocês acompanharem, sabe? Apoiarem meu trabalho. Eu fico muito feliz mesmo. Ó, gente, aqui, se eu passar muito pouco produto, vai quebrar bem pequenininho também. Porque se eu passar uma camada quase transparente aqui, e pequenininha, vai ter pouca tinta pra retrair. Então, vai ficar aquele craquelado bem miudinho. Então, tem que passar pinceladas mais generosas, porque com pinceladas mais generosas, vai ter material pra quebrar, tá? Oi, Cris! Boa noite! Boa noite, Kátia! E só que se eu passar, gente, uma pincelada muito grossa aqui, vocês entendam que esse craquelador não consegue quebrar tanta tinta, tanto volume. Então, a medida pra gente passar aqui, pra dar certo e não ter problema, é como se vocês estivessem passando fundo numa caixa, tá? Vocês vão passar como se fosse um fundo numa caixa, tá? Então, ó, vou carregar e vou passar. Outro detalhe, que é bem importante. Nesse craquelê, eu não posso ficar repassando. Eu tenho que passar, ajusto e paro. Por quê? Quando a gente passa, vocês vão ver que é super rápido e feito, já começa a acontecer a quebra. Se a gente passar por cima outra vez, vai cobrir aquela quebra que já tava acontecendo, entendeu? Então, a gente não pode passar por cima. Então, vamos lá, ó. Pego aqui, vou e volto, ó. Parei, tá? As diferenças também são legais, tá? Não fazer tudo 100% igual. Às vezes, um lado vai ficar com mais, outro com menos, não tem problema, porque é uma técnica rústica, tá? Mas também não pode deixar um buraco, não pode deixar um lugar muito acumulado que não vai quebrar. Essas coisas, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, ó. Fui, voltei. Olha que volta demorada. Pronto. Olha lá, gente. Já está começando a quebrar, tá? Então, o que acontece? Se eu repassar aqui onde já quebrou, eu vou cobrir de novo esse azul, e ele não vai quebrar, certo? Ele não vai retrair. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar essa fitinha. Olha lá. Fica bem bom o acabamento, tá? E agora, a gente vai fazer o outro lado. Só que eu já vou secar, tá? Essa técnica, a gente pode acelerar no secador. Então, vocês ficam observando que vocês vão vendo a quebra acontecer aí, tá? Deixa eu colocar aqui. Ainda tá úmido em alguns lugares, ó. Tá? Não pode passar com rolinho, tá, Gisélia? Com pincel. Só com pincel. Com rolinho, não dá. Porque a hora que você passar com rolinho, e você voltar, ele já vai começar a quebrar, e ele já vai cobrir. O rolinho não passa por inteiro. Não tem o controle que a gente tem na mão, tá? Com o pincel. Só a de mão de fundo pode passar com rolinho. A de cima, não. Tá? Com esponjinha, a gente também pode fazer. Porque a esponjinha, ó, por exemplo... Deixa eu pegar uma aqui. A esponjinha, eu vou controlando, ó. Onde eu coloco a minha tinta, entendeu? Eu vou controlando. Agora, o rolinho já não tem como controlar, tá? Marta, gostou? Entenderam? Então, tá. Obrigada por responder aí, pessoal, as cores. Pra aquela dor de PVA, Vera. É muito mágico, né, gente? É muito legal. Então, agora vamos fazer aqui, que é a frente da nossa caixa. Então, a mesma coisa. A gente vai passar uma fita. Deixa eu tirar a cola dessa fita. Dá, né? Depende do produto, sabe? Aquele kit craquelê, ele é diferente, né? E esse aqui é um produto separado, que é o craquelador de PVA. Com esse daqui é possível, tá? Muita gente confunde, né? E acha que é o mesmo produto. Não é, tá? Esse aqui você não vai procurar por kit craquelê. Porque ele não é um kit, ele é um produto sozinho. Esse aqui você vai procurar por craquelador de PVA, tá bom? Usei minha espátula de manhã. Ah, tá aqui. Ó, gente, dá pra dar uma apertadinha com a espátula, porque a fita fica bem grudadinha, tá? Então, vamos lá. De novo. Carrego meu pincel. E vamos lá. Bem lá no cantinho. Fui, voltei, ó. Acabou, não mexemos mais, tá? Mesma coisa aqui. Fui, voltei, ó. Aqui ainda ficou um pouquinho. Já não mexemos mais. Uma coisa que eu adoro nesse craquelê, ó. Já segurou aqui. Uma coisa que eu adoro nesse craquelê, gente. Como a base de cima dele é PVA, a gente consegue em cima dele fazer pátina, passar envelhecedor, a gente consegue fazer decupagem, a gente consegue aplicar guardanapo, slim paper, eu fiz um kit de páscoa todo craquelado. A gente consegue fazer papel de scrap, então, a gente consegue fazer praticamente tudo, extensio, textura, tudo em cima dele, porque a base final dele é PVA, tá? Então, responde muito bem com relação a isso. Ó. Ó, gente, ainda tá úmido, tá? Mas já está quebrando, olha lá. Certo? Vou deixar ele finalizando aqui, essa secagem. E a gente vai fazendo todas as laterais, tá? Ai, que bom, Sandra, tão gostoso, né? Quando a gente consegue aprender uma técnica e a gente domina e não fica com medo de fazer. Isso, Inês, o casca de ovo é com esponja, fica bem legal, tá? E craquela muito rápido, muito rápido. Obrigada, Maria da Conceição, obrigada, viu? Deixa eu ver. Ai, por nada, gente, eu vou esclarecendo aqui, tá? A Ana perguntou aqui, ó, dá pra fazer decupagem com guardanapo sobre craquelê? Dá, dá sim, tá? Pode fazer tranquila que dá. Então, agora eu vou pôr a fita de novo. E lá vamos nós para mais uma lateral. Carrego, olha lá, bem gordinho o meu pincel de tinta. Tem que ser o suficiente pra ir e voltar, tá? Ó, pra ficar bem preenchidinho. É muito rápido, né, gente? É isso que é a vantagem. Então, eu acho bem legal essa questão do craquelê por isso. Estela, gostou? Sim, Nancy, com calma, sempre. Pra casca de ovo é o lado amarelinho mesmo, tá, Ana? Gente, tudo isso que eu falo pra vocês, né? Muita coisa que a gente faz é treino. Às vezes, da primeira vez, não fica bem legal. Acontece comigo, eu faço, 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 faço. Tem dias que eu não sei se a mão não tá boa, se a gente pega menos tinta, se o clima não ajuda. A gente olha e aquele dia não dá daquele jeito que a gente queria. Tudo é técnica, né? Tudo é treino. Oi, Lilian, que bom! Aqui também já dá pra gente secar. Bora lá. Certo? Gente, eu até depois queria falar um negócio com vocês, peraí. Que bom, Liliane. Gente, então, a gente tava falando das últimas vezes sobre as lives, né? Serem mais longas, porque realmente ensino detalhado, começo ao fim, etc. E não sei se vocês sabem, eu tô com muito pouco tempo, né? Eu tô em débito com várias pessoas aqui, algumas já tô até com vergonha que eu tô devendo resposta. E eu preciso tirar um tempo, e esse tempo vai ser provavelmente amanhã, porque desmarcou a live da tarde e a noite transferiu. A live que tinha a noite transferiu pra outra semana. Que o lojista também não podia, né? Às vezes acontece. Ah, não, tem uma aqui usada. E, então, eu não tô conseguindo ver comentários, muitos, tá? Às vezes eu vou deitada, eu entro ali no Instagram e dou uma olhada no que tá se passando rapidamente. Aí eu respondo alguns, que eu já tô ali na mão, já respondo. Alguns de antes eu tenho que responder depois, porque eu preciso voltar, né? E tal. Olha, ele quer craquelar o mundo agora. Obrigada, Luzmar. Obrigada, viu, querida? E aí, gente, os comentários aqui do YouTube, vou contar pra vocês, vocês vão ficar bestas também. De 830 comentários não lidos, não respondidos aqui. E essas coisas eu não deixo pro Léo. O Léo me ajuda aqui, mas essas coisas eu não deixo pra ele, porque eu gosto de responder vocês, né? E entendo que vocês gostam de falar comigo, né? Então, tô sempre respondendo. E teve uma pessoa que tinha deixado até um comentário, que eu fiquei bem chateada lá na Mansão das Artes, né? Falando sobre ela não ter gostado de uma peça, mas não foi por ela não ter gostado da peça, que eu não tenho problema com isso não, tá? Foi pela forma como ela falou. As meninas também ficaram chateadas na hora. Acho que quem tá aqui, que tava nessa live, vai lembrar desse fato. Gente, essa pessoa, ela entrou em 14 lives minhas. Só que ela entrava no dia da live. Ela assistia a live e comentava. Ela reclamou nas 14 lives, que as lives eram muito demoradas, que eu deveria falar menos e conversar menos com vocês. E dar mais aula, que era cansativo. E que depois ela acelerava o vídeo, porque toda a técnica se resumia em 15 minutos, o resto era falatório inútil. E ela teve o trabalho de falar isso em todos os 14 vídeos, sabe? E eu tava comentando com meu marido ontem. Já vou fazendo aqui, ó. Tô aqui, tá garelando e não faço, né? E eu tava falando com meu marido ontem, que eu fico pensando, como a pessoa tem esse tempo e essa disponibilidade de, ao invés de fazer alguma coisa útil na vida dela, ela vir aqui se intrometer num trabalho que é meu, um espaço que é meu, que eu faço isso de forma gratuita pra vocês. Ninguém aqui paga nada e nem é essa a intenção, né? Eu tenho outras formas de remuneração. Então, isso aqui sempre vou manter assim. E a pessoa se dá o trabalho dela achar que porque ela está reclamando, então eu vou mudar o meu modo de trabalhar, porque eu tenho que agradar uma necessidade dela, né? E eu fiquei besta, porque nunca tinha acontecido, na verdade, né? Assim, dessa forma, né? Mas aí é uma pessoa que tem vários amigos em comum comigo, e aí o que eu fiz? Eu ia responder, decidi não responder, bloqueei em todas as redes sociais, em todas as páginas que eu pertenço, todos os grupos, tudo onde eu tenho acesso, eu bloqueei. Eu só não entendo, sabe, a necessidade que a pessoa tem de ter que falar, de ter que opinar. E é mais ou menos isso, eu não sei se a Josi tá aqui, que ela é uma psicóloga muito querida, que me orientou muito em muita coisa, principalmente até também na minha vida, assim, com os meus filhos e tudo, né? E ela sempre falou isso pra mim, o problema dessas pessoas não está com você, está com essas pessoas, né? Que as pessoas refletem o que elas são, elas jogam pra gente o que elas, a amargura delas, a frustração delas com relação a algumas coisas, né? Mas eu queria dividir isso com vocês, porque às vezes eu me pergunto, será que as lives estão cansativas? Será que realmente é isso mesmo? Talvez tenha uma forma melhor, uma outra dinâmica de fazer, né? Mas como é a única reclamação, daí eu resolvi bloquear, né? Porque minha casa, minhas regras. Então, não está mais entre nós, como diz a Mariana. Então, Cris, isso é uma coisa que eu não entendo, sabe? É, Pathy, eu também não sei se chega a ser um perfil verdadeiro. Aqui tá úmido, tá? Mas, enfim, não muda nada pra mim a relação, a minha relação com vocês, com as lives, né? Mas eu só queria que vocês soubessem, né? Porque sei lá até onde vai a má vontade das pessoas com relação a isso. E é uma pessoa, assim, que faz até umas peças de artesanato, eu vi lá e tal. Mas tem alguns amigos em comum, mas não é uma pessoa, assim, ativa em redes sociais. E engraçado que essa mesma pessoa entrou no perfil da True Colors, porque eu fico com acesso lá por causa dos meus vídeos, pra responder também, né? E essa pessoa entrou no perfil da True Colors e ela colocou três reclamações em três vídeos especificamente da Regiane Bopré. Então, a gente não consegue entender, né, assim, por que a pessoa age dessa forma quando outras pessoas estão se disponibilizando a ensinar, a passar conteúdo, né? E eu penso assim, ó, eu vejo tanta coisa nessa internet que eu não gosto, gente. É só passar adiante. Porque você pode não gostar, mas aquela pessoa, às vezes, tá fazendo o trabalho dela da melhor maneira que ela sabe. Então, deixa ela fazer o trabalho dela, você não gostou, você sai, né? Eu acho que é até uma questão de respeito. A gente não tem que dar opinião toda vez, em tudo, né? E aí, eu queria dividir isso com vocês, porque fiquei indignada. Gente, olha só. O efeito metalizado. Aqui, o craquelado. E a gente já vai pôr o vidro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse metalizado no pé, porque, olha só, aqui tá metalizado e aqui tá fosco, tá? E uma coisa que eu fiquei mais irritada ainda, até falei pro meu marido, foi que ela foi categórica, falando que ela volta depois assistir os vídeos, né? Porque ela assiste as aulas. Então, assim, ela aproveita todas as aulas e todo o conteúdo, mas ela faz questão de ser mal educada. Não dá pra imaginar o porquê as pessoas agem assim, né? Só pode ser um problema emocional delas mesmo, que não diz respeito a nós. Porque só isso justifica, gente. Só isso. Você lembra também, Nanda? Você tava, eu lembro que você tava. Neide, boa noite. Oi, Dola, você tá aí? Não dá, né? Ou as pessoas nos respeitam, ou a gente faz elas nos respeitarem. Pra mim, é simples assim. Ó. Aqui, gente, por que que eu tô fazendo esse pezinho? Pra ficar harmônico com a parte de cima, tá? O certo, bem certinho, é eu colocar a fita crepe aqui, ó. Pra fazer essa bordinha, tá? Com menos dificuldade. Só que não tá tão seco. Eu não quero arriscar agora, colocar aqui a fita crepe e arrancar o que tá pronto, tá? Então, a gente vai só devagarinho com o pincel, tá? Mas quando vocês fizerem, vocês deixam secar bem, botam a fitinha crepe, que fica bem mais fácil de trabalhar. A gente trabalha com mais segurança, tá? Aqui. Olha lá. Ele já fica mais, é... Bem acabadinho ali, tá? Pathy, eu soube dessa história porque a Verô, ela me... Ela tava indignada. Ela me chamou pra me contar no WhatsApp. Que a mulher mandou ela começar a aula logo, não foi? É, Vera, eu não me incomodo, sabe? Não me incomodo mesmo, mas a gente fica assim, né? Pensando, meu Deus do céu, como que a pessoa... Viva em função disso, né? Dessa amargura. Ó, gente, borrou um pouquinho ali, porque tava sem a fita, tá? Eu tenho um chanfradinho aqui, ele tá só com água, ó. Só de fazer esse movimentinho com água aqui, ó. Pronto, já não tem mais borrado, tá? Antes de secar. Olha lá. Ó, ele já tirou aquele borradinho. E aí, gente, eu não ia falar pra vocês isso, sabe? Eu não gosto de falar, até porque eu não gosto de dar importância pra esse tipo de gente. Mas aí meu marido falou, não, eu acho que você deve falar, né? Seu espaço, as pessoas têm que saber, você deve falar sim. Porque é uma coisa injusta, né? Isso foi uma coisa injusta. Falei, não, vou falar, né? Porque sabe Deus o que uma doida dessa faz futuramente aí. E olha, gente, que quem me conhece sabe que eu não bloqueio ninguém, hein? Ninguém. Já tive até problemas com algumas pessoas, né? Que às vezes a gente tem. Nunca bloqueio ninguém, assim, do meio do artesanato, sabe? Mas essa me tirou a paciência. Ó, gente, esse azulzinho aqui é o que vai dar um charminho aqui pra peça, né? Que vai combinar também com esse briga acetinado da pátina aqui. Que a gente fez nos apliques, tá? Depois dessa etapa, eu vou dar uma boa secada e a gente já vai passar o verniz aqui. Ó, aqui se borrar um pouquinho, a gente já vem com esse chanfradinho, ó. E já tira esse borradinho. E aí a gente já vai fazer a montagem dela, tá? E pior, né, gente? Ela ainda fez um comentário, assim, que eu achei tão descabido. Ela falou assim... Engraçado que você só fala muito aqui no YouTube. Nas lives das marcas, que tem artefatos de madeira Sueli, na mansão das artes, você não fica nessa enrolação. Você não fala tanto. E eu fiquei pensando, né? Que parte que a pessoa não entende que o YouTube é meu, a rede social é minha. Eu faço aqui o que eu bem entender. Se eu quiser fazer uma live de um dia, eu faço. E assiste também quem quiser, porque ninguém é obrigado. Mas isso não dá o direito de você vir dar opinião, né? No que não é seu, no que não te diz respeito. E questionar isso. Por que que lá a live é curta e aqui a live é longa, sabe? É aquela velha história. A pessoa quer que eu faça pra ela o que ela quer. Mas ela quer que eu faça... Do jeito que ela quer, sem pagar um centavo. Daí tá fácil, né, gente? Tá suave. Tá bem suave. Acho que vamos começar a adotar essa estratégia. Obrigada, viu, Ana? Alguém tá falando aqui que tem alguém entrando nas lives de venda? É, sei lá. Ó, Adri. Claro que detonaram, né? Você acha que não? Eu nem pedi. Fiquei lá na minha, bem quietinha. E vou falar pra vocês, gente, por que que naquela ocasião da Mansão das Artes, eu não falei nada. Porque lá não é a minha casa, tá? Lá é uma loja, tenho que respeitar. Eu tava numa live pela Litoarte. Não importa o que aconteça lá, eu tenho que manter uma compostura diferente. Agora, aqui não. Aqui é minha casa, né? E aqui eu não tenho que prestar contas pra ninguém, né? De marca, de empresa, de loja. Então, aqui tá bloqueada mesmo. Apesar que vocês sabem que pode assistir a live igual, né? Pode assistir a live porque... Ela entra sem logar e aí ela consegue assistir a live, mas comentar não vai conseguir, a não ser que faça algum fake, alguma coisa. Mas, enfim. Ser humano, como dizem os memes, precisa ser estudado. Ó, gente. Finalizado, com bastante cuidado, enquanto eu fiz a fofoca. Olha lá, tá bem bonitinho. Agora, a gente vai secar pra gente já fazer a nossa etapa de acabamento. Aqui, ó. É normal sujar um pouquinho de branco. A gente dá uma lixadinha. Quem preferir, gente, pode fazer metalizado aqui também, nessa bordinha. Pode fazer metalizadinho aqui. Por dentro, eu não fiz metalizado porque é uma questão de custo mesmo. A tinta metalizada, ela é bem cara, se comparado ao PVA, né? E aí, eu pensei, vai ficar também muito brilhante, muito brilha aqui por dentro. Acho que é mais interessante, assim, ela é mais fosca, tá bom? E eu já falei pra vocês que por dentro eu já vou precisar lixar e passar mais uma de mão, né? Oi, Glaucia. Não tem muito isso, assim, de antiguinho. É que é uma das primeiras técnicas, né? Que a gente aprende. Mas com essa vinda agora dessa moda farm, dessa moda rústica, tá muito em alta. Muito em alta mesmo, viu? Aprende... Ah, que bom, Cléssia. Eu fico bem feliz, tá? Que bom. É isso, Gisela. Essa combinação aqui, os dois tons, por não serem vibrantes, né? Eles ficam com um aspecto bem legal. Gente, verniz, pra quem tem dúvida, vamos lá. Tô vendo que tem um úmido aqui. Então, desse lado aqui, nessa face de trás, eu não vou passar verniz, porque tem um pedacinho bem úmido ali, tá? Mas aí, depois, né, tem que passar. Gente, verniz, eu vou usar um toque de seda. Que é um verniz que vocês já conhecem, já sabem que eu adoro. Bem fininho, tá? Tá viciada, Vanessa? Quando será a live de um dia? Ai, gente. Não, Glaucia, eu sei disso, querida. Mas é uma técnica que eu gosto também, sabe? Mas, realmente, muita gente deixou de usar o craquelê, né? O que eu acho que o pessoal usa menos é o kit craquelê, sabe? Que é aquele mais colorido, mais brilhante. Mesmo assim, quando ele é bem utilizado, ele tem umas aplicações bem legais, assim, que dá pra gente trabalhar. Gente, aqui, pra passar o verniz, eu uso uma trincha ou um pincel macio, tá? Olha aí, a Gisele disse que vai fazer até bolo, gente. Silvia ficou ótimo, sabe? Só que eu tava usando ele num outro trabalho lá embaixo, e eu não trouxe ele aqui pra cima, até preciso trazer, muito bem lembrado. Porque, às vezes, eu acelero alguns passo a passo lá embaixo, e eu tava trabalhando lá. Pipoca e chá? Por que chá, Adri? Gente, ó, a gente vai pegar bem o verniz aqui. E ó, o que eu sempre falo, verniz suficiente pra correr na peça, né? Pra gente fazer esse trabalhado bem soltinho. Quando vocês reclamam pra mim que o verniz mancha, normalmente, é porque tá com pouco verniz, o verniz não tá correndo, aí ele realmente mancha, tá? Ah, gente, a Adri tá falando uma coisa que é verdade, vocês pensam que não? Vocês não sabem quantas vezes eu já fui dormir chorando em épocas passadas por conta de algumas coisas assim, sabe? Hoje em dia, marra! Me traz lá uma coca, uma pipoca. E não gostou, problema é seu. Eu tô assim, sabe? A não ser pessoas que eu gosto, claro que a opinião pra mim conta muito, vocês que me acompanham muito aqui. Mas esse tipo de coisa, eu já não deixo tirar minha paz e me incomodar, sabe? Simplesmente a gente vai, bloqueia, delerta e fim. Ó, gente, tá? Não fica uma mancha, não fica uma marca, não arrasta. Tudo é um aprendizado, sabe, gente? Eu lembro de uma época que eu postava, logo no começo do Facebook ainda, e eu morria de medo que ninguém curtisse, que ninguém gostasse, sabe? Mas sempre o pessoal curtia e gostava, mas era uma insegurança mesmo, né? Eu acho que aquela necessidade que às vezes a gente tem da aprovação alheia, tipo, ah, não, meu trabalho só vai tá bom se falarem que tá bom, né? A gente tem muito disso. Mas daí, com o passar do tempo, isso foi passando também. Ó, gente, se fizer espuma, lembra que eu expliquei pra vocês, né? Pra quem não sabe, se usar rolinho, fizer espuma, pressiona, tira o excesso do líquido e volta, que a espuminha desaparece. O que não pode é deixar com espuma, tá? Porque marca. Outra coisa, gente, uma grande vantagem do PVA metal, se vocês não quiserem, não precisa passar verniz, tá? Ele já tem uma proteção, uma resina super forte, equivalente à resina também do já envelhecedor e dos vernizes, então ele dispensa verniz. Então, eu normalmente não passo, o que eu acho uma grande vantagem, que a gente ganha tempo, né? E economiza um pouquinho também. Apesar que esse verniz toque de seda, ele é fininho, ele dura tanto, tanto, tanto. Eu abri um frasco de 500ml em junho, acabou ontem, mas olhem bem a minha, a minha, meu volume, né? De produção, é bem alto. Então, ele durou junho, julho, agosto, setembro, outubro, quase quatro meses. Porque ele rende pra caramba mesmo. Gente, eu não vou envernizar atrás, tá? Porque tá com esse probleminha de... Tem uma parte aqui que ainda tá úmida, tá com brilho de umidade, daí tenho medo que arranque. Então, a gente vai deixar. Deixa eu ver se a minha parafusadeira aqui tá... Pelo menos pra gente prender com um parafusinho, ele tá bem fraquinho. Ah, não, é verdade, gente. Vocês são maravilhosas. Às vezes eu me emociono, sabe, com esses comentários de vocês aqui. E, Pathy, é bem isso, tá? Sabe, a gente muitas vezes dá mais importância, né? Esses dias alguém falou pra mim aqui, de rede social, que às vezes tem 20 comentários bons, a gente dá uma importância. E tem um negativo. Aquele negativo importa mais do que aqueles 20 bons, né? Isso é natural do ser humano. Não deveria ser assim, né? Mas a gente tem que filtrar mesmo, né? Deixa eu só ver aqui, gente, porque tem um ladinho bem certo desse negocinho encaixar. Ok. Eu quero prender já, pra gente, pra vocês poderem ver montadinho, tá? E a gente já vai colar os adereços, mas eu gosto de colar montado, porque daí a gente tem uma noção melhor da distância que a gente tem. Estela, pode craquelar só umas partes, sim, tá? Eu faço muito em efeito madeira isso, tá bom? Oi, Sandra. Ah, é verdade, você tem o fuso, né? Mas depois você vê gravado. Ah, Elaine, faz e mostra pra mim. Elaine, onde aperta pra interagir com a gente? Dá respostas? Eu não sei também. Eu acho que você só coloca o arroba aqui com o nome da pessoa, sabe? Acho eu. As meninas talvez possam te informar melhor aí, que elas são mais craques de comentário. Ficou bonito pra querer, né, gente? Ó, eu já vou colocar um parafusinho aqui, pelo menos. Depois eu vou lixar, gente, vou passar a segunda de mão aqui dentro. Passar o verniz, tá? Essa é uma caixa que, dependendo do que, pra que vocês forem usar, se vocês quiserem, pode fazer a flocagem também, né? É uma caixa que fica legal de fazer flocagem. E essa daqui eu quero mostrar pra vocês bem montadinha. Ah, é isso aí, a Silvana tá falando ali, ó. É só colocar o arroba e o nome da pessoa. Gente, eu deixei no link fixado ali no comentário o canal do Telegram, pra quem não tá participando e quiser participar lá. O diferencial do canal, gente, lá tem o grupo, mas o grupo é separado. No canal, a gente, eu coloco todas as lives, todas as agendas de aula, tá? E tenho colocado também as lives passadas com todas as fotos da peça, lista de material. O que que grudou aqui? Mas, olha, passou o parafusinho aqui, peraí. É, lives de material e... lives de material. Lista de material das lives. Gente, como pode? Um parafusinho passou e o outro não. Vou ter que fazer um acabamentinho aqui. Espera lá. Agora eu tenho que tirar ele daqui. Depois eu tenho que ver por que que aconteceu isso. Por isso que eu tava achando tão duro de parafusar. Olha lá. Passou. Depois eu tenho que arrumar isso. E aqui, gente, eu vou prender. Eu acho que foi... Foi eu que não prestei atenção. Provavelmente tem parafuso maior e menor. É, tem. Tem parafuso maior e menor. Depois eu... Eu ajeito aqui. Deixa eu só deixar presinho. Prisinho. Para a gente poder finalizar essa peça. É, Vitória, pode ser, viu? Mas... Engraçado isso assim, gratuito, né? Ó, gente, só vou deixar fixado... Ah, não, mas ele não fecha, né? Vou ter que colocar o parafuso. A minha parafusadeira, já faz bastante tempo que eu tenho que trocar ela. Ela tá completamente sem bateria. Daí eu deixei ela ali, carregando um pouquinho, mas carregou muito pouco. Pronto. Cadê o nosso vidro? Olhem lá, gente, como ficou bem branquinha depois de seco. Olhem que lindo. Vamos abrir. Posicionar o vidro. É bem justinho aqui, tá? Tem que puxar bem. Pronto. Então, olhem lá como já fica bem legal. Depois, o certo, gente, se for usar isso aqui só como vidro, pra não aparecer esses clipes aqui, colar o vidro com silicone, tá? Que aí não precisa usar os clipes ali que ficam aparecendo, estão vendo? Porque é onde prende, né? A... A parte de baixo aqui desse vidro. Tá? Olhem lá que lindo que fica. Ficou bem legal o jateado, né? E agora, a gente já pode... A gente já pode colar os arabescos. Ah, não, Cris, mas eu tô tranquila, sabe? Só... Só falei que... Falei, vou comentar, porque às vezes as pessoas eu acho que não tem ideia, sabe? Olha, gente, aqui... Eu vou colar um nessa lateral. Já mostro de perto esse arranjinho pra vocês. E outro igual na outra lateral, tá? Gostaram? Então, espera aí. Olha como essa fita tá agomada, até soltou uma florzinha aqui, mas na hora de colar eu prender ela. E, gente, naquela caixa original, não sei se vocês lembram, que na parte de baixo eu fiz um arremate com essas ondinhas aqui, ó. Tá? Eu adoro essas ondinhas da Arte Madeira Joinville, porque elas vêm longas assim, ó. Com 30 centímetros, tá? Então, eu corto com estilete, ó. Eu vejo onde eu quero, dou uma cortadinha com estilete. Então, naquela... Deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Senão, a gente fica falando, né? E vocês não entendem. Ficam tentando imaginar o que eu tô querendo dizer. Ó, naquela, eu coloquei no arremate isso aqui como um arremate. Aqui embaixo. Nessa daqui, eu não vou colocar, porque se eu colocar, vai dar na altura aqui dos galinhos que eu vou fazer o meu... O meu arranjo, tá? Então, por isso, eu não vou colocar. Vamos lá, então, que eu vou colar isso daqui. Agora, gente, isso aqui é uma coisa que a gente pode passar a cola com rolinho, que aqui vai me ajudar, né? A passar essa colinha com rolinho. Vamos colocar aqui, ó. Um pouquinho. Vou usar uma cola branca mesmo, tá? Essa aqui é uma multicola branca da True Colors. Outra coisa que eu uso muito, gente, é a cola. Gente, eu abasteço toda semana esse tubinho. Toda semana. Que eu peço pra eles me mandarem de litro, né? E aí, vou abastecendo nesse frasquinho. Ó, gente, espalho bem a colinha, porque assim também não vai ficar marca, ó. Vai ficar todo o meu aplique, bem uniforme a cola. Olha lá. Olha lá. E sem manchas, certo? Vou escolher aqui a altura. Vou colar um pouquinho mais pro meio, mas um pouquinho mais pra baixo, pra ele aparecer bem. Olhem que combinação bonita que eu falei pra vocês do metalizado. Da cera com o azul. Verde, azul e o branco. Tá? Gente, agora isso é uma coisa que eu queria dar os parabéns pra vocês, viu? Como vocês têm sido solidárias umas com as outras, eu vejo lá no grupo. Vejo no outro grupo também, no meu grupo do Face. Todo mundo se ajudando bem bacana, né? Sempre que alguém tem dificuldade, todo mundo para um pouquinho pra tentar ajudar. E eu não consigo acompanhar. E eu não consigo acompanhar tudo, né? Não dá com esse ritmo de lives. Mas eu às vezes dou uma olhada e vejo que vocês se ajudam lá. E isso é muito legal. E continuamos assim, né? Ó, gente, a florzinha tinha quebrado a hora que eu mexi ali, que eu tirei da fita. Mas, ó, já colamos, não aparece. Tudo tranquilo. Linda essa cor, né, Valéria? Eu gosto muito da pele. E agora, gente, nós vamos montar o nosso arranjo. Então, eu escolhi montar assim, ó. Uma folhinha pra cá. Ah, e adivinha o que fizemos de errado? Era uma folhinha pra lá. Então, vou ter que pintar de novo, porque pintamos ao contrário. Olha o que eu falei pra vocês que não vai dar espaço pra fazer aquele arremate, tá? Por isso que eu preferi não fazer. Então, esse aqui e esse aqui. Como eu já sei o lugar, eu vou passar cola nesse e já vou passar a cera ali no outro pra gente colar, tá? Isso aqui foi falta de atenção. Esqueci, né, que ia ficar uma virada pra um lado e outra pro outro. Mas isso aqui se resolve rapidamente. Aqui. Certo? E essa aqui a gente vai pintar outra vez. Ainda bem que é rapidinho. Então, Adri, ao vivo, né? Que triste. Ai, gente. E nem podem falar que foi porque eu tava fofocando, porque no começo, eu fiz no começo. Mas a gente já pinta aqui e já resolve. Então, vamos lá. E aí, eu quero mostrar a colocação das flores pra vocês. Aliás, deixa só eu ligar aqui a cola quente pra gente fixar direitinho aqui. E aí, eu quero achar o buraquinho da tomada, né? Pronto. Pra gente fixar ali, fica mais fácil. Obrigada, Josi. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Já estamos acabando. Que bom que você gostou e que você viu o processo aí de como foi feita a sua caixinha, né? Que tudo é feito com muito carinho mesmo. Tanto pra você, quanto pras meninas aqui que vêm na live e que participam das aulas e que querem aprender, né? Eu fico muito feliz, viu? Obrigada, Josi. Um beijo pra você e fica com Deus. Pronto, gente. Já resolvi a minha porcaria. Vamos colocar aqui mais uma colinha. Vamos lá. Vamos lá. Você fala pro nosso marido, Adriana, que ele espere que está acabando, tá? E que ele não reclame, senão quando ele vier aqui em casa, não terá aporte de comida pra ele. Senhor Miguel, já libero a senhora, a sua esposa, noiva, namorada, amor, amor, bem. Ó, gente. Vou tirar aqui com o excessinho ali que eu não tinha visto. Olha lá. Olhem que arranjo lindo que fica, gente. É o mesmo aplique, só que ela tá invertida, né? Coladinha ao contrário, tá bom? Pois que engraçado isso, né, Silvia? Como caiu no agrado de todo mundo. Cris, essa serinha, quando eu quero pintar, aplique muitas vezes com o pincel sim, tá? É mais prático, mais rapidinho. Quando eu quero trabalhar relevos, como por exemplo, no gesso, na resina, aí nesse caso eu gosto de passar com o dedo mesmo, tá? Deixa eu só puxar aqui o fio, deixa eu ver se já tá vindo uma cola quente aqui. Já. Gente, eu separei três flores aqui. Essas flores são da Márcia Alexandre, tá? Pra quem quiser, se for comprar online e quiser, eu vendo. Eu tenho as cartelas aqui, eu mando os modelinhos, é só me falar. Ou vocês encontram também em São Paulo, em grandes lojas, tem na Casa da Arte, tem no Palácio da Arte. A Márcia, ela não vende direto pra consumidor, tá? Então, ela indica as lojas que tem o produto. Em Joinville, tem na Lunapel. É lá que se compra, né, Paty? Elaine, eu tô rindo. Olha só, gente, certo? Vou colar com colinha quente aqui, pra gente já ter uma colagem bem legal. Já fica fixo. Só que a minha cola aqui também tá acabando. Então, vamos dar uma ajudinha. Vou colocar, coloquei essa cor mais envelhecida, tá? Pra ter muito pastel, tá? Então, essa cor mais envelhecidinha. Olha aí, eu espremendo o resto da cola quente. Sempre quando eu vou colocar as flores, eu gosto de colocar meio intercaladinho, assim, uma com a outra. Uma mais subindo assim na outra, eu acho que fica bem bonitinha, do que elas separadas. Certo? E só vou conversar com vocês uma dica sobre a tampa, tá? Olhem que amor que fica. Gente, vocês são muito engraçados. Eu tô rindo aqui, isso que eu não consigo... É... Eu não consigo acompanhar todos os comentários. Olha só. Tá? Olhem que linda que ela ficou. Com o mesmo trabalhado, do mesmo jeitinho. E aqui, acredite na beleza dos seus sonhos. E isso aqui é o parafuso que passou. Eu até tinha separado aqui, gente, como uma opção, que era o que eu queria falar com vocês. Duas cantoneiras. Se vocês quisessem um contraste aqui na tampa, que eu acho que até pede, ó. A gente, olha só. Acho que agora, mais do que nunca, que eu fiz um furo ali, pede, né? A gente pode colocar aqui uma cantoneira bem delicada, bem fininha, pintada de branco, tá? Que aí vai dar todo um detalhe bem rococó também, tá? Pra quem gosta. Quem não gosta, deixa assim. Uma outra coisa que vocês podem colocar pra quem não quiser cantoneira... Deixa eu ver se eu deixei aqui. Deixei. É, eu tinha separado alguns arabescos retinhos, tá? Que a gente também pode usar aqui. Gente, foi para lá atrás, só porque eu não queria sair do lugar pra pegar. Ó, gente, algum arabesco retinho só na parte de cima, pra não conflitar com esses arabescos de baixo, tá? Então, depois vocês também podem colocar alguma coisa assim, só pra dar um detalhe bem sutil. Certo? Gente, que bom que vocês gostaram. Aqui são sugestões, tá? Pode pôr pezinho metalizado. Quem gosta daquelas correntinhas de bolinha aqui, pode fazer um acabamento e passar. Tá? Mas aqui já tá toda a peça completamente pronta. Pensa, Maringá, que delícia. Gente, que bom que vocês gostaram. Vou levantar aqui pra gente fazer o nosso print. Você acha, Pathy? Essa tá pronta e entrega. Gente, ó. Então, olhem que linda. Vamos fazer o print? Deixa eu só afastar aqui um pouquinho, porque é muito próximo. Aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Oi? Pessoal, muito, muito, muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos nas lives. Amanhã não temos live, tá? Mas na quinta-feira tem live na True Colors. Eu não vi se tem alguma outra na quinta-feira. Mas se tiver, já divulgo depois pra vocês. Aí, aguardo vocês no True Colors. Não deu, Adri? Vou fazer de novo, gente. Porque a Adri não conseguiu fazer o print. Vai lá, Adri. Deu? Pode fazer igualzinho, gente. As peças que eu faço aqui, vocês podem copiar. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês. Podem utilizar as técnicas. É pra isso mesmo, tá? Vocês fiquem muito à vontade. Eu não me incomodo com isso. Fico muito feliz quando vocês me marcam e falam que se inspiraram nos meus projetos. Me ajuda muito também a divulgar meu trabalho. Eu agradeço. Mas podem fazer sossegadas, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, viu? Vamos deixar as partes ruins pra lá e focar nas coisas boas, né? Vocês são maravilhosos. Gente, uma boa noite. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. E a gente vai conversando. Ainda tem novidade. Essa semana tem recebidos, tem parceria nova. No decorrer da semana eu vou contando pra vocês. E tem pintura fácil no final de semana na TV True Colors. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau, tchau.